Jogaram bebida na Pitty, jogaram bebida em cima da Pitty enquanto ela estava fazendo um show em Santo André. O pessoal que estaria ali no mezanino, num lugar relativamente privilegiado, aparentemente uma mulher alcoolizada, jogou ali o que pode ter sido um copo de plástico na cantora. Nem chegou a atingi-la, mas a bebida chegou sim a molhar um pouco a Pitty e algumas pessoas da equipe. E ela foi continuando o show, ela inclusive disse aqui o seguinte, vocês estão à vontade aí? Não tanto, não tanto, mas vamos continuar nessa vibe de curtir com respeito ao próximo. Quem quiser continuar na roda, fique à vontade, estamos juntos aqui e vamos seguir o nosso baile, comentou ela após ser molhada pela bebida. E ainda seguiu em direção ali ao mezanino e encarou a mulher. Disse, levanta a mão aí, coisa bonita que jogou a bebida em mim. Eu sei que quem está ao lado dela não tem nada a ver com isso, comentou a artista baiana. E continuou o show ali, mas que coisa, né? A pessoa vai num show, fica num lugar, num bom lugar e vai jogar bebida na cantora. Por quê? Porque sim, porque se alcoolizou. Cada uma, né? A pessoa vai jogar bebida na cantora e vai jogar bebida na cantora. A pessoa vai jogar bebida na cantora.